Onde você estava, meu amor? Saudades de você. Primeiro de outubro. Hein, Valentina? Cadê você? Onde você estava, Valentina? Eu estava com saudade também. É? Estava com saudade de ti? Você sumiu? Fiquei com saudade, senti sua falta. Está tudo bem? Está bem? Graças a Deus. Então, boa tarde para vocês. Hoje é 1º de outubro de 2020. Estamos nos mês 10. Estamos já no mês 10. Vamos entrar na semana da criança. Vamos fazer a nossa agendinha de hoje. Hoje são 1º de outubro de 2020. Vamos fazer o livrinho de português. Página 117 até 120. Isso dá a lição. Minha mãe, eu não estou conseguindo ver o quadro. Eu não estou achando a sala 10. É, Vi, você tem que ver isso. O que está acontecendo? Que você via tão bem, né? Sim. Você via tão bem. Mas a tia vai colocar o papelzinho. Fica tranquila. Então, vamos fazer a nossa agendinha. Vou dar o boa tarde. Boa tarde, Valentina. Boa tarde, história. Boa tarde. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Matheus. Olha, Matheus já fez até agenda. Mas hoje eu não estou na minha casa. Hoje eu não estou lá na escola. Vamos esperar os amigos, Vi? Dá para você ver, meu amor? Agora sim. Agora sim. Dá para você ver. Olha, estou vendo de Matheus, livro de português. Página 117 até 120. Estudar as lições. Muito bem. Só não vi a data. Já a Rita só não viu a data. Cadê a data? Isso. E lembrar dos pontinhos finais. Muito bem. Parabéns, Matheus. Hoje temos missão. Os amiguinhos que não fizeram ontem. Por conta de a tia Rita chegar em casa. Tem amiguinhos que vão fazer amanhã com a tia. Outros vão fazer hoje. Ok? Boa tarde, Miguel. Tudo bem com você, Miguel? Isso. Pronto. Vi a data. Ok. Muito bem. Está ótimo. Vamos fazer a nossa gentinha. Temos muita atividade. Viram muitas surpresas para vocês. Vai ser muito legal. Vocês vão gostar das surpresas. Então, vamos... A Rita já viu as avaliações de vocês. Já está tudo direitinho. Então, vamos fazer a nossa agendinha. Livro de português. Páginas 117 até 120. Deixa eu ver quem vai fazer hoje comigo. Por conta de ontem. A Maria Luísa conseguiu fazer ontem ainda. Miguel também fez. Vitória é hoje, não é, Vitória? Sim! Vitória é hoje. Vitória ficou para hoje. Deixa a gente confirmar tudo direitinho aqui. Enquanto isso, vai fazendo a agendinha. Vamos confirmar os amiguinhos de hoje. Boa tarde, tia! Boa tarde, princesa! Princesa e as minhas! Boa tarde! Boa tarde! Valeu, já fez. Matheus. Matheus. Passei Matheus para... Nicole vai fazer também. A Sofia. Vitória. Vitória. Estou fazendo o horáriozinho da primeira. Depois vem Nicole. Sofia. Matheus. E Rafael. Então, hoje já está preenchido. Cada um dos seus horários. já é o horário combinado. Vitória, quando você terminar, você me avisa. Para eu soltar aqui minha mãozinha. Ok? Termina! Ah, então você me avisou. Obrigada. Tem mais alguém precisando que eu ponha essa plaquinha? Miguel? Ok. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Breno. Tudo bem? Vamos fazer a agendinha de hoje. Tinha, terminei a agenda. Ok. Ok, Matheus. Temos hoje missão, tá, Matheus? Quero ver o nosso trabalhinho que fizemos ontem. O palhacinho. Nossa, palhacinho. Depois vamos combinar para fazer o palhacinho de garrafa. Tudo vai ser semana que vem. A semana da criança. Temos muitas atividades. Boa tarde, Davi Curval. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Hoje é o primeiro de outubro de 2020. Estamos no mês 10. Está acabando o ano. Esse mês é um mês bacana. É o mês de crianças. Tia, já acabei a agenda. Posso tirar a plaquinha? Ou ainda não? Sim. Ainda não? Ainda não, tia. Tudo bem, eu espero. Sem problema. Não, pode, pode, pode. Já copiou aqui no papel, depois eu faço. Ok. Tem mais alguém usando a plaquinha? Eu acho que está usando a plaquinha. Quem é? Ninguém? Pode chorar? Eu, eu, tia. Estou precisando da plaquinha. Ah, eu ponho, as minhas. Pode deixar. Pode deixar. Criança, você conseguiu? Muito legal. Os palhacinhos. Traz alegria. Por isso que eu falei, vamos fazer um palhaço para iniciar a semana da criança. Por quê? Palhaço só pode transmitir para a gente o quê? O palhaço. Alegria. Alegria. Isso, Miguel. Alegria. Então, nós temos que ser felizes. Criança é feliz. Tem música linda. Criança feliz. Eu, depois, eu vou cantar para vocês uma música bonita. Bia, comprou? A piscina? O que é? Tia, faltam 11 dias para o dia da criança. Faltam quantos dias? 11. 11 dias. Para ser o dia da criança. Então, vamos lá. Vou fazer a chamadinha. Falta a Maria Luísa chegar. Vamos aguardar a Maria. Só um minutinho, né? Acabei, tia. Então, quem for acabando, pega para a tia o livrinho de artes que vocês fizeram ontem. Boa tarde, Nicole. Tudo bem com você, Nicole? Boa tarde. Tia, o meu boneco vai fazer o Playmobil. Da parte de Playmobil de policial. Oi? Aqui. O meu boneco de Playmobil eu desenhei da parte de policial. Oi, que legal. Daqui a pouquinho você vai me mostrar. Cada um vai mostrar o seu. Muito legal. Você conseguiu desenhar, Matheus. Ou você... Ou você... Ou você... Ou foto. Fala para a tia. Quero ver essas atividades lindas que vocês fizeram. Que vocês fizeram. Mas precisam? Yasmin, quando você acabar, você me avisa, tá? Para eu tirar o papelzinho. Porque quem chegou agora vai tirar depois a foto. Tá bom? Tudo bem? Tia, eu já acabei. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Vou fazer a chamadinha. os amigos que chegaram agora. Depois eu passo a agenda para vocês pelos atos. É só pedir. Ok? Tudo bem? Vocês entenderam? Podemos começar. Sim. A tia Rita vai fazer a chamadinha. Oi. Depois eu ponho a agendinha. Eu mando foto da agendinha. Vamos lá. A chamadinha... Bernardo. Breno Aguiar. Davi Curvão. Presente. Presente. Éric Rodrigues. Gabriel Cardoso. Presente. Eu não vi a Bela. Isabela. É, a Bela ainda não entrou. Nem o Éric. João Guilherme. Lohan. Maria Eduarda. Presente. Temos que combinar a sua lição, Maria Eduarda. Tá? Depois eu vou mandar um sábio para a sua mãe. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá bom, meu amor? Presente. Matheus Henrique. Presente. Ok. Miguel Boai. Peresente. Miguel Pereira. Milena Suri. Pedro de Oliveira. Pedro Gonçalves. Rafaela. Sofia de Oliveira. Valentina. Presente. Vitória. Presente. Yasmin. Presente. Nicole. Presente. 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 Ô, meu amor. Ô, tia. Ô, meu amor. Eu estava com saudade. Deixa a senhora falar uma coisa com você. Quem chegou agora, depois eu mando a gente vir. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos passar para o nosso livro de artes de ontem, que Tia Rita quer ver a atividade de vocês. Vamos mostrar, tia, a atividade de ontem. E aí, cada um vai falar um pouquinho. Matheus, você já tinha começado a falar? Fala para a tia, o que você fez para os seus amigos que ouvirem também. Eu fiz um playmobil da base policial. Eu fiz uma pistolinha que tem, e dinheiro que também tem, e a câmera playmobil. Eu vou fazer helicóptero também. Quantos brinquedos preferidos você tem? Que legal. Agora, deixa... Fala, continua. Quando acaba... Quando acaba do meu irmão, a gente sobe e fica brincando com o playmobil. Que legal. A gente vai ter uma semana aí prazerosa. A semana da criança, vocês vão poder brincar bastante depois da aulinha. Tá bom? São surpresas. Vamos agora, Valentina. Você fez a carefinha de casa? Ah, ontem você não veio, não é isso? Depois... Ah, era pacienteado pra você. A tia manda pra você, tá, Valentina? Tudo que foi ontem. Tudo bem? Tudo. Tá? É só... Pede mamãe pra dar um alô pra tia. Tia, qual é a página de casa? A página que foi de casa foi de artes, 415. É uma pesquisa. Vitória, mostra o seu. Vitória pode mostrar. Maria Eduarda também. Miguel vai mostrando. Vitória colocou a bicicleta. É o que você gosta muito? Isso, legal. Miguel pode me mostrar. Nossa, Miguel colocou bola. O que mais, Miguel? Uma bicicleta e um carrinho de controle remoto. Mas é muito bom andar de bicicleta. É muito gostoso. Boa tarde, tia Rita. Boa tarde, minha amada. Rafaela, deixa a tia Rita falar com você. A agenzinha eu mando depois, tá? E agora você vai pegar a tarefinha que foi pra casa e mostrar pra tia Rita. Nós estamos iniciando agora, ok? Página 415. Davi Curval, me mostra a sua. Maria Eduarda, Breno. Gabriel também pode, colocando o livro. Vamos lá, Davi. O que você colocou? Fala umas coisas aí pra mim. O que você colocou? Fala pra tia. O que você desenhou? Os brinquedinhos. Não, é que é Hot Wheels. Hot Wheels. Uma cadeira. Mas o que você desenhou? Fala pra ela. Um negócio do jogo. Que é de ficar de um nome. Ah, o chipinho do PS4. Que legal. Fala pra ela. Fala pra ela. Bola. Bola. Bola não pode faltar, né? É. A bola vocês adoram. Não pode faltar. Carro. Um carro. Muito legal. Um carrinho. Breno. Gabriel. Maria Luiz e vocês. O que você fez? Fala, Gabriel. O que você fez? Eu fiz uma piscina. Ih, que delícia. Uma bola. E um carro. E uma bicicleta. Nossa, tudo de bom. Piscina. Bicicleta. Carro. Vocês têm jogos. Fantástico. Maria Luíza. Você. Breno, eu tô te aguardando ainda, hein? Eric. Nicole. Casa de boneca. A bicicleta. Pecinha. Uma boneca pra marcar. E uma boneca inteira. E uma boneca. E uma boneca. É legal. Agora eu quero saber de Nicole, de Eric, de Yasmin. O que vocês fizeram? Rafaela. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? A pesquisa de óbito. Vocês fizeram? Eu fiz uma boneca pra marcar. Que legal. Que legal. Uma boneca. Cala a bosta. Oi? O meu brinquedo favorito é uma boneca, um boneca de Pikachu, um celular e uma pula-corda e aquele brinquedo de médico. Pula-corda é bom demais. Pula-corda e ajuda a crescer. Pula-corda é muito bom. Também gosto de pular-corda. Nem sei mais, né? Se eu consigo pular-corda. Mas eu vou tentar pular-corda na semana da criança. Oi? Na minha casa tem corda. Lá no terraço. Ah, você tem que aproveitar. Seu terraço é muito legal. Então, vamos lá. A gente já chamou alguns amigos. Eles não vieram. Tudo bem. Então, vamos agora pegar os palhacinhos que vocês fizeram. Vou mostrar pra tia os palhacinhos que vocês fizeram. Tia, eu não trouxe meus palhacinhos. Isso. Lindos, lindos. Vocês vão pegar esses palhacinhos... Tia, olha o meu! Isso. Vocês vão ficar com esses palhacinhos até depois do intervalo. Não lá do palhacinho. Vamos pegar o livro agora de geografia. Vamos pegar o livro de geografia. Na página 307. É a lição 7. Já vou mostrar. É para aula. É para aula. Depois eu vou explicar a tarefa de casa. Página 307. Página 307. Vocês vão escrever para aula. Página 307. 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 É a lição 7 e página 307 para a aula. Muito bacana essa independência de vocês, virando as páginas. Nossa, vocês estão cada vez mais espertos e inteligentes. Virando as páginas de livro, conseguindo fazer, se localizar. Colocar a data, como vocês estão crescendo. Todos acharam? É a página vermelha. Tia, eu achei! Ah, ok! Eu também! A Rafaela achou? Eu achei, tia! A Rafaela achou? Eu achei, tia! Nicola, eu não consegui, Nicola. Cadê você? Você antes caiu, caiu um pouquinho e voltou. Eu também achei, tia! Tá bom, eu tô com saudade de você, Nicola, de te ver. Então, todos acharam. Põe a data de hoje, a Tia vai ler pra você. A Tia vai ler pra você, tá bom? Tá bom? A Tia vai ler pra você, tá bom? E as minhas, só lindas. Gosto de ver... Eu gosto de ver vocês. Então, bom. Vou ler pra vocês. Vou virar um pouquinho, pra lá. Há diferentes paisagens. Cada lugar tem um aspecto diferente do outro, por causa dos elementos da natureza que lá se encontra e aquilo que foi modificado pelo ser humano. Ao observar um lugar, é possível descrever os elementos que formam a paisagem dele, como florestas, plantações, diversas construções, praias, morros, ruas asfaltadas, viadutos e construções. Vocês estão vendo essas duas imagens aí? Deixa eu ver quem tá olhando pro livrinho. Então, tem a paisagem, é o trecho da vegetação da floresta amazônica, em Manaus, lá no Amazonas. Também em Manaus, tem a vista de um trecho da cidade de Manaus. Então, a gente vê um trecho da vegetação, da floresta amazônica, e vimos também a cidade. Aí, vocês já dá pra perceber como que é uma cidade e como que é a paisagem natural e a paisagem transformada. Olha só, a paisagem natural só tem elementos da natureza. Vocês estão vendo? A paisagem transformada foi que o ser humano transformou. Muitas vezes, nós precisamos transformar para evolução. Por exemplo, hoje, vocês têm o shopping, o shopping São Gonçalo. O shopping São Gonçalo, ali, quando a tia era menor, era só barro, tinha plantas, tinha mangueiras. Então, precisou, nós precisamos evoluir. Aí, construíram o shopping. Então, aquela paisagem que era natural, ela virou uma paisagem transformada. A BR também era mar. Fizeram o quê? A pista da BR, que nos leva mais rápido até Niterói. Também era uma paisagem natural. Aí, transformou. O que o homem transformou vira numa paisagem transformada. Natural, aqui, é só a natureza. Ok? Vou continuar lendo. As imagens mostram trechos de dois tipos. uma natural e outra transformada pela ação do ser humano. As paisagens naturais são formadas por elementos da natureza. Fala pra tia. Quais são elementos da natureza? Quem quer falar alguns elementos? Que é da natureza, que o homem não criou. Pode falar, Miguel. São as árvores, as plantas, as montanhas, os rios, os lagos, os animais. Agora, paisagem transformada ocorre quando as pessoas começam a construir, a plantar e a mexer no espaço de vida. Vocês, às vezes, passam, quando vão viajar, passam por lugares que só tem vegetação, os animais. Às vezes, vocês demoram tempo passar novamente quando o vantar já mudou. Às vezes, construíram prédios, praças, parques. Então, a paisagem transformada foi porque o homem mexeu, ele construiu alguma coisa ali. As paisagens transformadas são muito diferentes. As do campo apresentam vegetação e elementos como plantações, criação de gado. As paisagens da cidade se caracterizam pelo grande número de construções, pelo grande movimento de pessoas e de veículos e pela existência, inexistência ou pouca quantidade de vegetação. Inexistência. Às vezes, tem muito pouquinha vegetação. Aqui onde eu moro também era a rua de chão. aí veio o asfalto, tinha muitas amendoeiras. A gente ia até o final da rua e sentia aquele frescor porque tinha amendoeiras, pés de mangas. Agora não, é só asfalto, não tem mais plantação. Então, virou uma paisagem o quê? Transformada. Página 308. Virando. Então, viramos. Essa partezinha é dividida em duas. Nós vamos, hoje, só fazer essa parte aqui. Ok? A Rita vai explicar para vocês. Olha aqui. Então, vamos lá. Como é a paisagem do lugar onde você mora? Como é? Muito transformada ou pouco transformada? Cada um vai fazer o seu. É agora. Ok? Deixa eu ver quem está fazendo. Levanta o dedinho. Quem está na página 308 fazendo com a tia, o número 1. Faz o sinalzinho para mim. Muito bem. Então, vou perguntar de novo. Como é a paisagem do lugar onde você mora? Marque a resposta. Primeiro, muito transformada ou pouco transformada? Vou perguntar um por um. Você, Valentina, a sua, a paisagem do lugar onde você mora, foi muito transformada ou pouquinho transformada? Ainda tem visitação? Como é? Por exemplo, a rua sua, o seu bairro, como que é o lugar onde você mora? Muito transformada. Foi muito transformada? Sim. E você, Vitória? Foi muito transformada? Sim, muito transformada. transformada. Você, Matheus, muito transformada ou pouco? Davi Curvão, Eric, podem falar. Foi muito ou pouco transformada? Foi transformada. Foi muito transformada? Muito transformada. Tem alguém aí que mora em algum lugar que foi pouco transformada? Tem? Muito transformada. Muito transformada. Muito bem. Dedinho número dois. Observe as cenas a seguir. Vocês têm duas cenas. Vocês estão olhando bem? Olhem bem a cena A e olhem bem a cena B. Olhem bem a cena A e olhem bem a cena B. Eu vou perguntar. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Vocês vão perceber a cena A e a cena B. Olha bem. Vou perguntar para vocês. a cena A. E o que vocês estão vendo? Na cena A. Banco e ônibus e carros. Prédio. Armes e carros. E o que tipo de... Prédio. Prédio. Ônibus. Prédio. Banco. Nós estamos na cena A. Agora vamos observar a cena B. Observar. mato. Então vamos lá. O que vocês observaram na cena A? Tem prédios, tem banco, tem carros nas ruas, até tem uma árvore, mas há arvorezinhas, tem um shopping. e na cena B? Plantações. Não é? Então vocês acham o quê? Que a cena A é no campo ou na cidade e a cena B, qual é a diferença? A cena A está onde? Cidade. Cidade. E na cena B? Cidade. A Rita vai repetir. Ok. A Rita vai repetir. O que mostram as cenas das paisagens A e B? Aí vocês vão colocar A. Qual é a paisagem de onde? De uma? Letra A é a paisagem de uma cidade. Isso. E a paisagem B é uma paisagem do campo. Muito bem. Vocês vão escrever A. Quintade. E P. Campo. Pai. A Rita. Boa tarde. Boa tarde, Tavorella. Boa tarde. Oi, você está me ouvindo? Vamos dar boa tarde, Tavorella. É que você estava gravando, aí eu fiquei preocupada. Eles não estavam escutando. Boa tarde, Tavorella. Oi? Boa tarde. Eu achei que eles não estavam escutando. Vai, vai, vai. Já estão ouvindo. Hoje está ótimo. Graças a Deus. Ah, então está bom. Boa tarde. Ah, beijo. Beijo, Tavorella. Vou passar para a Tavorella. 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 porque eles estão fazendo tarefa concentrada. Então, ficamos assim. Letra A, idade, letra B, campo. Acabei, ok. Aí na letrinha B... Eu também já acabei. Na letrinha... Ok, na letrinha B... Mostra a folhinha. Eu espero. Eu espero. Sem problema. A pintura fica pra depois. Depois tá assim, letrinha B. Pinta certo. E eu acabei. Eu nunca vou perceber que eu acabei. Eu vou ficar... Eu vou pedir que eu... Eu vou pedir que eu... Eu vou pedir que eu... Olha aqui. Tem amiguinhos fazendo. Relógio bonito, Eric? Que relógio aí bacana, hein, Eric? Vamos aguardar que Nicole está terminando. Quando acabar, me avisa, Nicole. Estou só te aguardando. Tia, eu já acabei. Então tá bom. Pegando os palhacinhos. Todo mundo. Pegando os nossos palhacinhos. Esse aqui foi o que eu comecei aqui em casa. Aí depois eu fui lá pra escola. Fui lá pra escola. Então... O que que o palhaço traz pra gente? O palhaço traz alegria. 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 O palhaço traz alegria. Alguém já foi no dia? Alegria. 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 Alguém já foi no dia? Alguém já foi no dia? Olha que palhaços lindos. Algum dia alguém já foi no dia? O que que tá escrito aqui? Tia, eu já fui no dia. Foi? Tia, eu já fui. Muito legal no dia. O que que tá escrito aqui? Tia, eu já fui no dia. Tia, eu também já fui. Que bom. Palhaço. O que que tá escrito aqui? Pa-lha-lho. Falamos. Essa sílaba de vermelho, quem sabe dizer qual é? Essa família de vermelho. Que tá escrito aqui no palhaço. 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 A-lha-lho. A-lha-lha-lha-lha-lha-lha-lha. O que mais que a gente pode falar? Bolha, folha. Mas também nós podemos aprender palavrinhas com CH, com NH e com LH, que eu vou mostrar para vocês uma palavrinha com CH. Temos um palhaço, que eles estão olhando para ti, palhaço, quem sabe ler essa palavrinha aqui? Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Chupa, chupa. 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 Qual é a família da chupa? Chupa, 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 chupa. Vamos lá. Chupa, chupa, chupa. Chupa, é importante que observe. Isso. É importante que observe as palavrinhas que a Tita está escrevendo. Então aprendemos com Lh, 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 Lh Chá, Xê, X, Xô, Xô E palavrinhas com N, H Deixa eu ver quem vai saber que palavrinha é essa Lê com pensamentos Vamos ler Farinha 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 Vamos falar a família? A família? Farinha Lh, 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 Lh Lh, Lh Lh, Lh Lh E o Caminhão Porque tem caminhão Vocês viram? Lhe vai ler pra tia que é essa Lê pra tia essa Vamos ler pra tia Palhaço Chuva E farinha Vamos repetir? Quem vai ler pra mim? Leia as minhas Palhaço Palhaço Chuva 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 E farinha Parabéns Parabéns Vamos dar o papel pra ver E no quadro Que a gente tem esse papelzinho Vamos ler pra tia A família aqui Lh, 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 Lh Lh, 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 Lh Lh, Lh, Lh Lh, Lh, Lh Lh, Lh, Lh Lh, Lh Lh, Lh 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 Vamos Lh 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 Tá C C C C C Dod 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 s Pessoal, isso, pergunta, responder com o dedinho, tem algum amiguinho que quer ler essas sílabas? Levanta o dedinho. Vamos lá, Yasmin vai ler o primeiro. Isso, Miguel vai ler o segundo. Olha, vou pedir para você falar, agora Matheus quer ler o terceiro. Isso, parabéns para vocês. Vocês agora vão preparar o livrinho da tarefinha de casa. Olha quantas sílabas nós aprendemos hoje. As sílabas do CH, NH e RH. Que bacana, quantas descobertas num dia só. Vocês vão pegar o livrinho de português, vamos abrir na página 117, vamos colocar a data de hoje e para casa. Tia, fala página de novo. Tia, fala página de novo. Qual é a página que é para deixar essa parada? 117, lição 23. Estamos acabando o livro, galera. Página 117. Vocês vão escrever para a casa e a data de hoje. Sempre bacana, todo mundo trabalhando. Que lindo! Eu gosto disso, de ver. Pátio, conseguiu, Rafaela? Para a casa. Que lindo, todo mundo fazendo o cabeçalho. Dia 1, que a gente disse que é dia 1º, do 10 de 2020. É o mês lindo, que é o mês da criança. Olha, gente. É um espetáculo. É um vídeo encartado. Olha que legal. É a página 107. 117. 107? 117. 117. Conseguiu, Rafa? Pátio, já se prepara, que quando a gente ficar, já está a cara aqui de casa para vocês. Tudo bem? Ficaram aí. A Tia Rita vai ler para vocês. A página 107. 117. Tudo bem? Tia, pode tirar. Ok. Então, vamos lá. Assim, escrito. Neste sábado, maravilhoso espetáculo com malabaristas, trapezistas e muito mais. Não percam local, Avenida Princesa, 223, perto da loja de chapéus, às 16 horas. Aqui embaixo, vocabulário de inscitação. São malabaristas, pessoas que diversam o público, com movimentos ágeis do corpo, atirando os objetos no ar. Aqueles que fazem assim, que põem argola, bolas, que giram. E trapezistas, pessoas que batizem aparelhos suspensos no ar, põem corda no alto e eles saem andando em cima. Isso aí são os trapeziscos. Vocês olharam bem? Esse carro, isso aí? Você já foi ao circo? O cartaz do Circo do Palhaço Zezinho. Aqui está escrito, ó. Circo do Palhaço Zezinho, entrada grátis. Circo do Palhaço Zezinho, entrada grátis. Não sabe o nome do circo? Quem pode me responder? Levanta o dedinho, para não falar todo mundo junto. Qual é o nome do circo? Quem quer responder? Está, ó. Está nas cortinas. Tudo escrito. As informações estão todas aí. Circo do Palhaço Zezinho. Circo do Palhaço Zezinho. Circo do Palhaço Zezinho. Calma, ela está falando. Circo do Palhaço Zezinho. Zezinho. Do Palhaço Zezinho. Circo do Palhaço Zezinho. Muito bem. E onde que está esse circo? Pode falar você, Maria Luísa, agora. Onde que ele está instalado? Em que local? Está escrito lá embaixo. Local Avenida Principal 233. Perto de hoje. Está escrito. Conclui. Perto da loja de cabelos. Vocês sabem que horas? Às 16 horas. 16. Às 16 horas. Quinta. Às 16 horas. Me diz isso aí. Vocês sabem que tem entrada gratuita? Entrada gratuita. A gente está escrito. Entrada gratuita. Mas o que ele quer dizer que é a entrada gratuita? Pode entrar sem pagar. Ah, pode entrar sem pagar. Que coisa boa. Então, vocês sabem que a entrada gratuita. É entrar sem pagar. Muito bem. Parabéns para vocês. Parabéns. Então, vocês viram como que é feito o cartaz? Olha bem. Olhem bem, porque depois vocês vão ter que construir um cartaz. Está descansando o cartaz. Está descansando o cartaz. O cartaz vai falar com vocês. Vocês agora? Brilha. Oi? Vocês estão ouvidos porque... Eu vou voltar. Mas você está me ouvindo, não está? Está ouvindo. Caiu um pouquinho aqui, tá bom? Antes que você está... Só um minutinho, tá, Vitória? No momento, você só vai me ouvir. Ok? Sim. Os outros amigos estão me vendo? Vindo? A gente está pensando no cartaz. Oi? Oi? Eu tenho medo, só que eu ouvi. Ah, muito bem. Então, agora nós vamos para o intervalo. E a gente volta 2h10, ok? Para continuar a nossa aulinha. Enfim, até daqui a pouco. Até aqui. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí